Líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, do PT, reclama do seu salário, quer aumento. Afinal, os deputados estão sem aumento há quatro anos, que absurdo. E viver com 16.512 reais, fora os benefícios, auxílio moradia, inclusive para quem vive em Brasília, verbo indenizatória, passagens aéreas, auxílio para telefone e para tudo mais, não dá, né? Também é muito difícil trabalhar de terça até quinta, muito pesado, né? Seria melhor poupar os novos deputados e trabalhar só de quarta. Então, quem sabe não trabalhar, né? Ele ainda fala que esse poder legislativo é o mais fiscalizado e mais transparente. O deputado Vacareza, que só podia ser do PT, foi eleito com pouco mais de 131 mil votos. 0,62% dos votos válidos. Eu queria examinar o que tem dentro da cabeça desses 131 mil eleitores que deram voto para o Vacareza. Fazer um teste para ver se eu encontro massa encefálica ou apenas vácuo. Bom, e já que os deputados também ganham 14º e 15º salários, quem sabe o Vacareza não vai propor o 16º, 17º, 18º, 19º, 20º? A Anata, Anata. C 13. A Anata. A Anata. A CIDADE NO BRASIL